Hoje eu vou apresentar para vocês um microfone de lapela barato de conector Lightning que você pode utilizar aí no seu dispositivo com iOS. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados aqui nesse canal. Eu falo sobre câmeras, eu falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeos. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados. No vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês este microfone de lapela de conexão Lightning que você pode utilizar aí no seu iPhone que tem exatamente essa conexão Lightning e principalmente os novos iPhones que não tem a entrada para fone de ouvido P2. E por que é importante esse vídeo aí para você? É importante porque normalmente se você for comprar aí um microfone para utilizar com o seu iPhone você vai encontrar microfones, principalmente microfones de lapela que começam aí na faixa de R$170, alguns vão até R$290, alguns lapelas de um pouco mais de qualidade estão na faixa aí de R$300, R$390 e outros chegam até R$480, R$500. Então já deu para perceber que comprar um microfone que sirva no iPhone realmente implica num custo um pouco elevado. Porém tem aparecido no mercado esses microfones aqui que estão na faixa entre R$40 a R$60 com conexão Lightning que serve exatamente no iPhone e que vem preencher essa lacuna aí de microfones um pouco mais baratos e microfones básicos que podem te atender aí num primeiro momento para que você possa gravar áudio no seu iPhone, possa gravar vídeos no iPhone enfim, fazer produções aí com o seu iPhone, lives e outras coisas mais. Eu vou mostrar rapidamente para vocês o que vem aqui dentro da caixa a constituição do microfone, vou mostrar o conector, vou mostrar a cápsula dele vamos então conhecer um pouco esse microfone e na sequência vamos fazer o teste ligando o microfone no iPhone e fazendo um vídeo com ele. Vamos lá! Muito bem! Abrindo então a caixa aqui do nosso microfone de lapela Lightning modelo é o JH041 nessa linha aqui em JH, você tem o JH041 que é o conector Lightning e o JH042 que é o conector USB-C que eu fiz já um review aqui no canal clique aí nos cards na descrição que você vai ver o review do lapela USB-C esse aqui é Lightning, o interessante dessa linha é que os microfones de lapela vem com esta case né, com essa bolsinha aqui para você transportar e eles também vem devidamente já montados ele já vem com clipe, já vem com a espuma colocada normalmente alguns lapelas que você compra por aí você tem que fazer toda a montagem isso é legal, ele vem com esse strap, com essa fita para você prender e ele tem um cabo aí de um metro e meio né e aqui você tem o conector Lightning para você ter, vendo o detalhe, o conector Lightning que é para você utilizar com o sistema do iOS olhando aqui novamente a cápsula é basicamente igual ao do outro modelo USB-C que eu já mostrei aqui no canal é uma boa cápsula, mas é um modelo genérico então é de 40, 50 reais que custa um microfone desse então não se espera assim uma qualidade tão grande aí como se você estivesse utilizando aí um lapela da Rode, por exemplo que custa aí em torno de 90 dólares um lapela da Rode e que aqui no Brasil você vai encontrar em torno de 600 a 700 reais está bem caro aí o lapela da Rode então uma solução econômica é essa aqui lembrando que você tem outros modelos de conexão Lightning de outros fabricantes como da Boia, como da Saramonic e também de um fabricante que eu já fiz review de microfones aqui no canal que é o Comica, também tem para conectores Light muito bem aí, está gostando aí desse review do microfone de lapela Lightning para iPhone? se está gostando, deixe o seu like lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também, se você ainda não é inscrito no canal aproveita e já se inscreve vamos continuar então com o teste do microfone agora ligado no meu iPhone SE vamos lá muito bem, agora você já está me vendo gravando com o meu iPhone SE no momento o áudio que você está ouvindo é o áudio do próprio iPhone porque meu microfone Lightning meu lapela que está aqui está desligado eu vou agora ligar aqui no meu iPhone SE para que vocês possam ver a qualidade de áudio desse microfone um detalhe aqui é que se por acaso o vídeo sofreu de um corte é porque, exatamente para evitar que o barulho da conexão atrapalhe vocês aí mas, para vocês conferirem tem aí o vídeo no detalhe onde vai estar mostrando esse microfone plugado aqui no meu iPhone SE então vamos lá fazer a conexão pronto, agora já estamos com o áudio utilizando o microfone de lapela esse microfone de conexão Lightning que é um microfone básico um microfone genérico eu não sei como é que está a qualidade do áudio nós vamos ver aí na edição depois mas esse áudio vai para vocês aí exatamente do jeito que está sendo captado pelo microfone sem nenhum tipo de edição sem nenhum tipo de tratamento no detalhe vocês podem ver aí que eu liguei o microfone aqui na entrada Lightning ele está vindo aqui entrando na minha camisa e saindo por aqui e eu estou fazendo esta narração com ele então esse aqui é o teste do microfone eu espero que a qualidade tenha melhorado bastante eu estou em um ambiente que tem um pouco de ruído eu tenho um ar-condicionado na outra sala que está dando um pequeno ruído aí mas a ideia aqui é exatamente testar esse microfone para que vocês possam ver a qualidade dele vou ficar um pouquinho em silêncio então já deu para perceber aí se ele pega algum ruído ou não e vocês têm condições de avaliar então a qualidade dele versus a qualidade do iPhone legal então agora presta atenção nessa dica bem legal que eu vou deixar para vocês aqui aqui no final do vídeo nas telas finais e na descrição tem um link para duas playlists bem legais aqui no canal a primeira é a playlist melhores microfones e a segunda é a playlist guia de fotografia para iniciantes é só clicar nas telas finais ou na descrição tem bastante coisa legal bastante vídeo interessante para você maratonar e é tudo de graça lembre-se de se inscrever no canal deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo muito obrigado tchau